Olá galera, beleza? Machine Pleasant aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu tô aqui no My Summer Car, galera. Vamos montar algumas partes do Satsuma ali. Eu tenho que levar ele pra fazer o alinhamento ali, porque... Eu fiz uns testes ali, ele tá todo desalinhado, eu tenho que regular o... O carburador dele ali, que tá bem zoadinho. E vamos... Vamos embora aí, galera. Se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e deixe seu like, beleza? Agora tá aparecendo o FPS ali, tem o dinheiro, né? Que... Um amigo aí, o Vinícius, que... Ele sabe jogar bem o My Summer Car, galera. Pra quem viu a live aí, eu não tava conseguindo fazer essas ligações aqui direito, né? Não tava... Nem a bateria, nada. Ele já veio, pintou o carro, tudo aqui pra mim, né? Ele falou assim, eu te ajudo. Falei, beleza, né? Ele arrumou aqui pra mim o... Pintou tudo, vocês podem ver, ó, tá mais bonitinho agora, pá. Todos os fios, tudo conectado, o farol tá funcionando, o limpador funcionando. O motor eu ligo e ele... Às vezes liga, dá uma falha já na hora. Então eu tenho que regular esse... Esse carburador aqui, porque tá... Tá zoado. Vou tentar... Deixa eu pegar essa chave de fenda aqui. Vou tentar regular esse carburador. Porque... Galera, tá... Tá bem complicado. Eu não botei nenhum escape ainda. Deixa eu tentar pelo menos botar o escape aqui, galera. Eu quero tentar pelo menos botar esse escape. Nossa. Agora ele tá tudo atravessado aqui. Tem que pegar ele de comprida assim, ó. Opa. Eita. Opa. 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 Bagulho ruim. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um... Ali, ó. É a saída do escape, então... Deixa eu ver se eu... Fazer assim, galera. Vai ficar mais fácil. Deixa eu tentar... Qualquer coisa eu deixo aí pra... Pra depois desse escape aqui. Pra não ficar muito... Pra não ficar demorando nesse escape aqui também. Tem que montar a frente. Tem que botar o... 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 É assim, ó. É assim que eu quero. Ó. Mas ele... Ó. O telefone. Ele encomendou esse... Ele... Meu amigo aí já tinha encomendado... Umas peças. Só que... Galera, eu fui lá no teimo até pra ver... Depois dessa ligação aí... Não tem nada. Eu teimo, tá fechado essas horas. Olha só. É bugado pra botar esse escapamento aí, hein? O negócio é... Que que não encaixa fácil essa bagaça, velho? Tá certinho, ó. Com a saída ali do... Do motor. Antes tava bugado, tava ficando... Tava ficando... Tava ficando Vzinho ali. Caraca, tá complicado isso aqui. Vou deixar pra depois, galera. Pra não ficar muito... Muito nessa... Nessa bagaça, velho, aí do... Vamos botar essa tampa do porta-mala aqui. Vamos lá pegar a chave aqui que tem que apertar esses parafusinhos aí. Vamos botar essa tampa do porta-mala aqui. Beleza. Vamos botar o outro lado lá. O link do meu amigo aí vai ficar na descrição, beleza, galera? Ele fez a iluminação... Ele fez a iluminação... A iluminação... A elétrica toda do carro aí. O Vinicius. Beleza, ó. Tá preso já essa... Essa bagaça velha já tá presa. Pronto, tá fechadinho, ó. Tô esperando a ligação do tempo que vai vir aquele... Se eu não me engano, ele comprou aquele contagiro que... Não é um contagiro. É aquele que mostra do carburador aqui em cima, galera. E eu quero comprar aquele contagiro também pra botar aqui em cima do painel. Ele já pediu só esperando a ligação do tempo. Tá tudo botado... Foi botado os fluidos de freio. Foi botado... Foi botado o óleo do motor. Foi botado oculante aqui, né? A água ali pra... Pra resfriar aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Tem outro banco aqui, hein? Tá. Vê que que se eu boto as... As portas. Right. Essa é a? Right. Aqui mesmo. Eita, porteira velha. Apertar essa chave aí. Deixa eu ver se não é a mesma. Não. Tem que tomar uma menor pra ver? Não. A chave é 3. Nada. 4. Nadinha. 5. 6. Aham. Pronto. Agora a porta não vai cair. Ele até pintou o carro pra mim. A porta tá até enferrujada. Eu vou ver se eu pinto aqui. Se tiver tinta vermelha. Se eu souber pintar também, né? Beleza. A porta aqui. Os parafusos. Beleza. Vamos botar a porta do outro lado. Aham. Aham. Também. Isso aqui não tem jeito. Aham. Eu já tá... Olha o telefone. Deve ser eu teimo. Flete 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 bad Fica o fletário É só de noitão já, galera Não é cedo não Eu tenho que dormir bastante Para acordar de manhã cedo Caixa a porta O que deu com essa porta? Caraca, será que bugou? Oxi Sinceramente, galera Eu não sei o que houve com essa porta Deixa eu até salvar aqui Eu vou salvar Fazer o seguinte Eu vou salvar E vou voltar Nossa, já está de dia De dia De noite, né Vamos dormir Vamos dormir aqui já, galera Eu salvei ali rapidinho Não sei o que houve Parece que bugou a porta ali Aí, já está de dia Eu acho que é de dia já, né É oito da matina É dia É dia É dia É dia É dia Eu não estou entendendo Por que que... Caraca Caraca Vamos pegar a chave ali Encaixou a porta Está bugado 5, 6 Para afusar essa porta Antes que ela cai Pronto, agora cai a porta Ela está... Ah, ela está Toda amassada E por isso Ela já está toda amassadona Essa porta Agora não cai Mas ela abre Pelo menos Nossa Já botamos Aqui eu tenho que regular Vou tentar regular Vou tentar regular Com vocês Aqui Pelo que eu vi No vídeo do GK E alguns vídeos dele Regulando Vou tentar regular Essa bagaça Velha Vamos puxar Esse afogador No máximo Uma aceleradinha Para esquentar Eita Estão ligando Desce Desce Eu temo Eu tenho que matar Uma aceleradinha Um doido Eita 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 Nossa, eu tinha achado esse parafuso já Eu não me engano é esse o parafuso, galera Não está nem rodando nada Será que eu estou no parafuso certo? Eu acho que estou, sim Deixa eu ver aqui Ela não está nem com escape Está entendendo porque eu não estou conseguindo ajustar esse carburador? Não está nem girando Nossa, eu preciso tomar até água, galera Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho Vou fazer, eu vou fazer assim, galera Eu vou desligar ele Olha, será que ele faz esse barulho normal mesmo? Ó, tech, tech, tech Então eu vou perguntar para o meu amigo depois aí, né Vamos ver o que ele me diz aí Porque parece que está batendo tudo aí Capô, eu não vou botar ainda Fender left Tem um parafuso aqui para apertar Deve ter outro lá para trás também Vamos ver aqui Vamos botar essas partes aí Beleza 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 Lá em cima Beleza Tudo a chave número 1 aí, ó Tudo de boa Vamos apertando aí, galera Vamos apertando aí As portas já estão presas O porta-malas está presas Essas laterais também Tem que regular o carburador desse carro, galera Porque quer ver, ó Vou tentar dar uma voltinha para vocês aqui Deixa eu tirar esse escapamento daqui Porque do jeito que está Sério, sério mesmo, tá Ele está bem zoadão Achei ele escapou porque eu acho que eu vou passar E acabar passando por cima ainda Ele está morrendo Ele está, ele meio que morre Ele, se Nossa, a porta está toda amassada Quer ver, ó Vou fechar essa porta aqui Ó Tô vendo, ele dá esses pipoco Ele vai morrer daqui a pouco Eu tenho que alinhar lá no flertário, né Porque ele está puxando para a esquerda Olha, olha as pipocadas Olha, olha as pipocadas Ele dá esses trancos Eles são danos Olha, morreu Aí seu, ó Seu, seu, seu Seioz Eu, eu só consigo sair com ele E se o giro tiver alto Isso aí rápido Ó Tenta dar uma voltinha, ele tá puxando pra esquerda porque eu tenho que levar pra alinhar Tá com o tanque cheio também Vai ver, ele tá puxando bastante pra esquerda Até vou voltar aqui pra casa Só assim galera, ele tá Eu consigo sair com ele só em giro alto praticamente Eu dou seguro, vocês viram ali, eu boto em português Acelera, engata a primeira ali Dá uma regulada, eu não sei porque que não tava dando ali Tá tudo amassado já também Bora aqui, vamos pra casa que eu tenho que terminar o vídeo Tá na garagem de novo? O cara tá tomando vida Daqui a pouco já tá inteiraço Cuidado aqui porque ele tá Ó, morreu Vou puxar até o freio de mão já Nossa Abre a porta Bora Vamos ver aqui É, tem que botar ele meio que certinho ali Galera, se você curtiu, se você gostou, deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal se você for inscrito Ative o sininho Eu vou ficando por aqui Um abração pra vocês Até a próxima Valeu E passe no canal do Vinícius Que vai tá na descrição Beleza Até a próxima Valeu E fui